Música Mãe e bebê morrem no parto e família denuncia negligência de médicos na maternidade Balpina Mestrinho. O ciclista morre no coroado Zona Leste de Manaus depois de uma curva junto com o ônibus. Ele vai parar com a bicicleta embaixo do veículo. Barcos disputam quem vai chegar mais rápido e quase chegam a colidir colocando em risco os passageiros no meio do Rio Amazonas. Hoje é o dia do combate ao álcool. O Brasil está entre os países que mais consomem líquidas alcoólicas. Qualidade da frota de ônibus na capital, pneus carecas, problemas na lanternagem e até vidros quebrados. Essa é a realidade do transporte coletivo na capital. Segunda-feira, 18 de fevereiro. Chega junto porque o Seis Horas Notícias já começa. Muito bom dia pra você, Manaus. São seis horas e dois minutos. A gente fala agora de um assunto muito sério. A gente abre essa edição falando da morte de uma mulher e da bebê dela durante o parto realizado na maternidade Balpina Mestrinho. Eles vão ser investigados pela polícia depois de uma denúncia feita nesse domingo. De acordo com familiares, mesmo com sangramentos, Ila Arantes Fernandes, de 35 anos, esperou mais de 24 horas para ser conduzida a uma sala de cirurgia. Ela e a filha morreram horas depois do parto. O corpo da criança foi ainda deixado no hospital por conta de um mal entendido dos funcionários da unidade. Nesse vídeo, é possível ver a revolta desse homem que perdeu a esposa e a filha. A gente está vendo aí esse momento de desespero do pai. E ali os vigilantes estavam tentando conter os ânimos dele, né? Os ânimos não, né? Na verdade, contendo ali o desespero total desse pai que realmente aí perdeu a filha, né? Que estava acabando ali de nascer e também a esposa. A secretaria mandou uma nota, não foi, Gabi? Verdade. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a mulher apresentava gravidez de 34 semanas sem sinais de gravidade, mas que foi monitorada por ameaça de parto prematuro. No sábado, houve um deslocamento prematuro de placenta e durante uma cesariana realizada foi constatada a morte fetal. Ainda segundo o comunicado, depois do procedimento, a paciente foi encaminhada à UTI por conta de uma complicação, de uma hemorragia, mas morre depois de sofrer três paradas cardiorrespiratórias. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde nesses últimos... Na verdade, ontem a nossa produção entrou em contato e a Secretaria falou que teve ali toda uma complicação já com a própria mãe. Ela teve sangramento, ela teve várias outras complicações, enfim. Daqui a pouco a Meixa Pinhama traz os detalhes direto do velório aí da mãe e da criança, que, segundo a família, sofreram negligência médica. Olha só, no fim de semana, o novo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, concedeu uma entrevista exclusiva aqui para a TV em Tempo e garantiu. O tempo dos salvadores da Zona Franca acabou. Confira um trecho dessa entrevista que o repórter Márcio Azevedo fez com o novo superintendente. Em todas as conversas que tivemos, tanto quando nós estávamos ainda lá no gabinete de transição, quanto agora, depois que o governo realmente tomou posse, elas foram no sentido de proteger o modelo que nós temos. Essa sempre foi a tônica de todas as conversas. E o que nós podemos fazer para melhorar este modelo já existente? Hoje, a renúncia fiscal que nós temos, pelo modelo da Zona Franca aqui, ela simplesmente é 8% da renúncia fiscal total do Estado brasileiro. Então, ou seja, ela é quase nada. Então, não é esses 8% que estão previstos na Constituição de todas as renúncias fiscais que tem. A única prevista na Constituição é a nossa. Nós temos que ter a serenidade de colocar que, de 67, quando foi criado o modelo, até agora, 2019, vamos completar agora o dia 28, 52 anos, nenhum ente desenhou ou se preocupou em, vem cá, uma hora esse modelo vai acabar. Nós não podemos ficar, esperar que a gente fique sempre, quando chega de 50, 50 anos, estamos buscando sempre, opa, não queremos outros 25, 50, não. Nós temos agora, como Amazônidas, de nos preocupar quais são as nossas potencialidades, quais matrizes econômicas nós podemos desenvolver. Por exemplo, podemos ter um polo digital aqui de alta tecnologia, claro, porque tem tudo a ver com a gente, nós temos verba de P&D para isso. Então, temos que desenvolver esse polo digital. Podemos desenvolver o turismo, claro, porque a Amazônia só tem aqui, tem a piscicultura. Nós temos a mineração, que é uma forma, eu vejo dessa maneira, a mineração é uma forma de nós colocarmos, tirarmos o foco da centralização da economia que tem na cidade de Manaus para o interior. Então, podemos fazer essa descentralização utilizando a piscicultura, utilizando a mineração e, por último, também o turismo, e, por último, também a bioeconomia, que são cosméticos, os biofármacos. É justamente esse dinheiro, dessa verba de P&D, que nós poderemos desenvolver tecnologias para verticalizarmos a produção. Não existe salvador da pátria defendendo o modelo. O modelo vai ser defendido por uma sinergia, por uma união de esforços. Então, nós temos que descaracterizar esse fato das pessoas falarem que não são o defensor do sistema. Não existe uma pessoa que defenda o modelo. Vamos esperar a decisão, né? Olha, se você quiser conferir a entrevista exclusiva na íntegra, acesse o nosso Facebook, o nosso canal no YouTube e também pelo canal do presidente Jair Bolsonaro, que publicou em suas redes sociais e já possui mais de 50 visualizações. 50 mil visualizações. Olha só, a gente continua com notícias aqui no nosso 6 Horas Notícias. Para você que está em casa, você pode continuar, aliás, você pode mandar aí a sua foto, você pode mandar também a sua opinião. O que você quer ver aqui no 6 Horas Notícias? E olha só, durante a entrevista do superintendente da Suframatã, ele também afirmou que a reconstrução da BR-319 deve acontecer em uma reunião entre deputados federais, senadores e o governador Wilson Lima, junto ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O prazo passou para o próximo ano. O licenciamento ambiental ainda é um desafio a ser vencido para que a obra possa sair do papel. Representantes da Associação dos Amigos da BR-319 foram à Brasília cobrar o cumprimento da promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. A associação tem centenas de pedidos e assinaturas reivindicando o asfaltamento do trecho central da rodovia. Essa reunião com o ministro é justamente para mostrar a importância da BR-319 para a região norte do nosso país e a partir disso nós vamos apresentar também o nosso abaixo-assinado que nós já viemos colhendo assinatura desde 2015. Na área política, deputados federais e senadores foram em peso a reunião entre o governador Wilson Lima e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Mas durante a reunião em Brasília, a bancada do Amazonas levou um banho de água fria. O presidente Jair Bolsonaro já tinha retirado de pauta as obras na BR-319 e o ministro de Infraestrutura deixou bem claro que a conclusão da BR não deve acontecer durante a gestão do presidente. Um dos impasses, licenciamento ambiental. Uma briga antiga com o Ibama, pois áreas de preservação e terras indígenas estão no caminho das obras. Em outras palavras, a novela antiga não tem previsão de acabar. Olha, pelas palavras do próprio ministro, não há nenhuma garantia de que aconteça dentro desse período conclusão de obra. Eu acho que o maior desafio, primeiro, é o início dessa obra. É superar a questão do licenciamento, que eu acho que é fundamental. Marcelo Ramos, que também esteve na reunião, saiu um pouco mais otimista. Ele acredita que no ano que vem, a novela possa ganhar capítulos mais positivos. Ele gravou um vídeo dizendo que confia no ministro e de que a BR-319 possa sair ainda na gestão dele. A posição do ministro é pelo compromisso político com a execução da obra, estabelecendo um cronograma de conclusão dos estudos ambientais, incluindo a BR-319 como primeira ação da Secretaria de Desburocratização das questões de licenciamento que será efetivada junto à Presidência da República. De concreto, o ministro garantiu que o licenciamento será prioridade neste ano. Uma verdadeira novela, né? Olha só, para você que quer conferir ainda, está mandando mensagem aqui para a gente, quer conferir aí a entrevista com o Coronel Menezes, que diz que é o novo superintendente aqui da Zona Franca de Manaus, ela está aí na página do canal do YouTube do presidente Jair Bolsonaro, que postou e a gente vê que tem aí, ó, pelo menos 54.407 visualizações. Uma realmente aí para tirar e esclarecer todas as dúvidas. A TV Em Tempo tem esse compromisso com você, que é o jornalismo transparente. Policiais do Batalhão de Trânsito apreenderam 200 quilos de maconha na rodovia Manuel Bano, que liga Manaus ao município de Iranduba. Apenas um homem foi preso. Os 260 quilos de maconha do tipo skunk estavam escondidos na carroceria desta picape. O veículo era conduzido por João Marcos Santiago Santos, de 22 anos. Os policiais faziam abordagem de rotina na rodovia Manuel Bano, quando perceberam o suspeito em uma picape. Ao abordá-lo, ele aparentou estar nervoso. E depois de uma vistoria na carroceria do veículo, eles encontraram a droga. E o cidadão foi abordado como de rotina para fiscalizar a parte de documentação, a parte do veículo. E deparamos com essa carga dele aí de drogas. O homem não tinha antecedentes criminais, mas informou que não é a primeira vez que faz o transporte da droga nesse trajeto. Ele receberia pelo serviço 50 mil reais. A apreensão desta sexta-feira coincide com o aniversário de sete anos do Batalhão de Policiamento de Trânsito, que efetuou a prisão do suspeito. Hoje o batalhão está fazendo sete anos, esteve a nossa formatura, com a memoração. E posso confirmar que a gente teve esse presente, né? A diferença dessa daí tem peso dois. Com certeza. João Marcos foi autuado por tráfico de drogas e vai ficar à disposição da justiça. É a verdadeira mula que se diz, né? São seis horas e doze minutos. Os pais de uma bebezinha pedem ajuda para salvar a filha de uma doença rara. A medicação da pequena Ana Júlia não é produzida no Brasil e o valor do tratamento é muito alto. Ana Júlia nasceu de parto normal e aparentemente saudável. A mãe só começou a perceber que ela fazia poucos movimentos com as mãos e os pés depois de três meses. Ela não se mexia muito, né? Muito mal. Desprendi o bracinho e queria chupar a mãozinha e não conseguia direito. Mas para mim era normal, entendeu? A família procurou orientação médica. Depois de vários exames, o diagnóstico. A menina tem atrofia muscular espinhal e do tipo 1, a mais grave. Ela é uma doença que acomete o segundo neurônio motor. Que neurônio é esse? Esse é o neurônio que sai da medula e vai levar informação para o músculo. Então é ele que ordena com que o músculo trabalhe. A pequena Ana Júlia está internada na UTI deste hospital aqui no centro de Manaus. Ela respira com a ajuda de aparelhos. Segundo os médicos, ela precisa de uma medicação que não é produzida no Brasil. O tratamento de saúde dela é muito caro. A medicação é a espirasa e vem dos Estados Unidos. A menina precisa de quatro doses iniciais. Cada uma delas custa cerca de 300 mil reais. O pai da criança é agricultor e a mãe é dona de casa. A família, que mora no bairro Jorge Teixeira, não tem condições de arcar com os custos do tratamento. E aí em dólar, depois está na cara, essa base de 300 e poucos mil reais, conforme a cotação do dólar. A família criou uma página no Instagram para contar a história de Ana Júlia e pedir ajuda financeira. Hoje a menina está com sete meses, mas sem o tratamento adequado, ela pode morrer antes mesmo de completar um ano de vida. Dona Milena visita todos os dias a filha no hospital, mas só pode permanecer uma hora no quarto da bebê. Mas na verdade eu queria tomar com o meu, né? Ou que eu estivesse em casa já, né? Também. Quem quiser ajudar, pode acessar a página arroba amianajuliamds no Instagram. Tá aí, né? Realmente a doença é rara. Se você puder ajudar, tá na hora de fazer o bem, tá na hora aí de poder contribuir com quem realmente precisa. Olha só, pra você que tá em casa, nós temos um quadro aqui pra você que está nos vendo nesse momento, né Gabi? O nosso 6 Horas Notícias é um telejornal aqui da manhã da TV em Tempo. E aqui você pode ser visto, viu? Você pode mandar a sua foto porque nós queremos saber como é que você acorda. Queremos saber se você tá tomando seu café da manhã. Queremos saber se você já tá indo pro trabalho. Alô Distrito Industrial, manda foto aí da feira também. Manda foto pra cá, ó. É pra esse número que tá aparecendo aí na sua tela, né Gabi? Verdade, ó. É porque a gente tá em novo horário, né? E você que deve estar vendo a gente pela primeira vez, pode mandar sua foto, interaja com a gente que a gente quer ver seu rostinho aqui na tela do 6 Horas Notícias. O número é esse aí que aparece 993 27 66 40. Vale a pena ter você junto com a gente porque aqui a gente fala a notícia pra você, né? Pra ninguém não, viu? Olha só, depois do intervalo você confere. São 6 horas e 16 minutos. Corta pra mim aqui, metério. Olha só, a qualidade da frota de ônibus na capital tá precária. São pneus carecas, problemas na lanternagem e até vidros quebrados. Essa é a realidade do nosso transporte coletivo que você confere depois do intervalo. Até já a gente volta.